olá seres desconhecidos quem nos fala é o Número e bem-vindos a mais um vídeo de automata 2 beleza galera em off eu não fiz nada 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 e tá bom vamos colocar aqui beleza e eu acho que eu descobri uma maneira de poder colocar não sério você ainda tá aqui mano mano aqui coisa não é eu acho que eu descobri uma maneira de colocar de coletar XP colocar é difícil coletar XP nessa experiência olha só temos diamantes aqui aleluia eu vou ter que colocar você para ir para lá só que eu acho que não tem mais espaço certo certo como é que eu como eu irei resolver esse problema é uma coisa simples eu vou pegar aqui um conduto né conduto de itens e vou pegar o filtro filtro aqui ok era inesperado tá só cliquei aqui para ver mesmo eu tô no teto aqui é interessante então eu só preciso de um conduto e aqui você não vai ter essa ligação cara infelizmente você não irá ter essa ligação beleza aqui vai ser inserir exatamente aqui você vai ter um filtro praticamente simples 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 todos os diamantes que estiverem aqui vão ser puxados a ação cheio sou o cara eu também vou fazer isso para esse caso necessite por enquanto não necessita chavei que está tudo sendo carregado não como assim 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 não estou entendendo eu sei se vocês não são utilizados deve ser utilizado não tô carregando ainda cara não sei o que está acontecendo depois eu vou resolver esse problema eu tô achando que ele não vai carregar infelizmente não sei se nessa versão que não está acontecendo isso deve ter que nas outras acontecia dele carregar mas não sei eu não sei era para eu ter olhado o negócio do PSI ou desistir eu acho que eu desisti da ideia de fazer a calça é não preciso né a calça acho que faz eu correr mais rápido ainda eu acho não sei gravitar ou gravitar ou levitar né porque eu tô levitando aqui é com isso aqui né ok tá vamos voltar olha ele carregou isso aqui né não gostei que você carregou isso mas tudo bem tacar lá dentro a maneira galera é fazendo o Killer Joe do Ender I.O. Killer porque ele coleta XP dentro dele entendeu só que ele precisa de uma espada e precisa o bom é que eu vou poder colocar uma espada com pilhagem né para ter mais chances de dropar itens e tal isso é bom isso é muito bom eu quero ver se ele aceita é coisas do mas aí não vai conseguir reparar né não vai ter outro reparo tem que ser coisa com energia e o carga do porta que tá ali na verdade faz sentido ah eu tenho uma espada interessante mano é do fluxo não sei o que mano calma aí ó espada espada tem todas essas daqui a você não pode ser encantado né na verdade não pode ser encantada ela é que é bravo mas não pode ser encantada e sword s w o será que tá aqui não tá aqui caraca mano poxa poxa ah isso aqui era para não ter feito em off não era poxa poxa eu quero ver se ela se ela couber aqui dentro dela é fortuna né vai ser muito louco cara eu acho que eles tiraram isso cara do Ender do Draconic que tava muito roubado porque com a espada normal já dava para fazer aquilo sabe a de Wyvern é verdade mano em off era para não ter feito isso cara eu esqueci totalmente galera nossa jurei nossa deixa eu ver quanto que tem é tem muito ainda cara eu vou ligar eu queria ligar isso pra adiantar meu tempo porque certamente em off eu vou fazer isso aqui viu cem por cento certeza cem cem por cento que logo depois que gravar eu vou fazer vamos voltar aqui ao Clare Joe do Ender do Dr. O que a não tá em português né Joe assim é Joe assim escrito né isso Clare Joe ele vai precisar o ataque de retos próximos quando o supro com espada de destilação e nutriente experiência pode ser drenada com o xpl que tô utilizando condutos ele captura a experiência pra ele é captura ele coleta pra ele beleza ó morto vivo ah zumbi ah tá como assim morto vivo isso aqui é mole porque eu consigo craftar beleza ele precisa também de uma coisa chamada nutriente né exatamente nutriente nutriente que é o mais fácil de fazer sabe que é bem fácil ok cadê o nutriente esse aqui ó deste lado ele é feito com pode ser carne de zumbi frango cru tá ligado eu prefiro fazer o que como eu tenho isso nessa série né tanto faz mas eu prefiro fazer com o deixa eu ver que uma coisa tem é tem esse é isso aqui carne podre né que tem MC que eu tava falando uma coisa tem MC e outra coisa tem MC que é cogumelo que é 1.5 e 1.5 isso aí só aumenta o quanto ele vai gerar e tal e eu preciso descer outro anel outro anel entendeu é mole vamos começar pelo mais difícil que é o cara eu vou começar por aqui porque é o que já tá aqui tá ligado aberto tá bom eu vou fazer esse tanque de fluidos os dois faz a mesma coisa e tipo esse aqui é muito mais difícil ah olha só tanque de fluidos e tem um tanque de fluidos pressurizado entendi faz diferença eu vou craftar você não vou craftar você e o tonel o tonel vai precisar de tanque de fluidos normal normal ok então vamos pegar um tem que pegar o normal né é vidro e ferro o resto né vidro eu só preciso de um porque ele tem MC né e ferro tá eu vou precisar do você 4 e você 4 que eu só preciso de um porque eu já expliquei ok 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 Felipe não 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 é outra coisa é gracinha de barbosa disse que eu não sei nem que é gracinha de barbosa quem é gracinha de barbosa não sei tanque de fluidos beleza fluidos ok eu vou necessitar de 2 aí que mais opa sem querer chassi de máquina aço elétrico chassi de máquina aço elétrico 4 eu vou precisar do caldeirão né caldeirão 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 e eu não lembro quem vai embaixo fornalha ok fornalha caldeirão caldeirão alô beleza ok o tonel xablau o tonel feito vamos já até ensinar aqui né vai que eu preciso de outro tonel beleza temos aqui o tonel a próxima coisa que nós vamos precisar é de carne podre eu também vou precisar de endertanks pra levar pra lá interessante né tô pensando tô pensando galera porque o killer joe não vai funcionar a 100% do tempo né eu acho que aquele chunk não vai ficar carregado ou eu posso desligar ele também porque eu não quero tanto item assim porque vai dropar item pra caramba hum vamos pensar vamos pensar tá primeira coisa a pensar é isso aqui vai estar na sala das máquinas que é aqui ok então vou deixar você no canto beleza que bonitinho eita poxa tá tá depois eu configuro isso aqui em vídeo em vídeo agora né então ok vou precisar de um baú não pode ser isso vai só que ele é bonito tá bom vai ter um baú aqui aqui em cima você pode você tem a opção de puxar tem tem não 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 calma cara calma beleza puxar e ele precisa de água galera como é que eu faço água aqui boa pergunta boa pergunta cara ah tá verdade pelo enderio tem a forma de fazer água então vou apertar aqui o barra enderio arroba enderio ele tem aquele reservatório né o nome acho que é reservatório mesmo o nome cadê você eu vim aqui só pra te ver reservatório reservatório acho que fica mais fácil escrever isso né reservatório achei tá vou precisar de quartos fundido e caldeirão será que ele já não ensinei isso reservatório não tá então quartos fundido vou precisar de um pouco aqui vamos pegar um pouco de caldeirão 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 ok depois vamos precisar de um balde d'água ou dois baldes vamos fazer esse cheiro beleza vamos ensinar aqui vamos pegar aqui o ensinar também né ensinar também aqui ré zero relatório um dois três quatro bobioli eu vou não sei quem conhece conhece quem não conhece quem não conhece beleza eu posso quebrar esse chão tranquilamente chú 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 você com um balde tá aumentando? não sei que lomba que tá acontecendo aí meu não sei também tá balde vamos pegar aqui mais um agora eu tenho dois baldes d'água aqui dentro com dois é pra ele ae agora sim tá você vai puxar daqui de baixo entendeu? olha que você também irá puxar daqui isso tá entrando na água tá entrando na água você vai jogar pra cá isso que será feito beleza o que que essa máquina vai fazer? ela mistura coisas pra criar outras coisas é isso acabou é só isso mesmo agora eu vou pegar cogumelo cogumelos vou pegar aqui alguns beleza cogumelos caraca mas que brincadeira sem graça hein você gosta de fazer isso brincadeira bicho beleza cogumelos e aqui eu vou pegar o a carne podre né carne podre ok a carne podre já é mais fácil de enxergar né porque o cogumelo é um bagulho pequenininho beleza você aqui tá pronto ó tá pronto o que que ele falta pra começar a fazer energia precisa de energia e é isso mano despejar no tanque de entrada não é isso que eu quero não olha pra você que ele caberia isso aqui nele né mas não quero ver isso não ok ok o que nós precisamos é de energia eu sei que a energia tá passando por aqui como é que eu faço chegar lá ai meu deus do céu é difícil muito difícil tá tive uma ideia isso pior que minha ideia não vale a pena não calma aí nossa cara 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 tá vamos tirar você você tá com água dentro já não sei tá tive uma ideia beleza ó vamos fazer isso aqui desta maneira ele vai precisar da água de novo legal balde tá tá vamos colocar esse balde no lixo e vamos tirar isso aqui da minha mão senão vamos teleportar igual um idiota tá ó aqui vai ser sua entrada também não entrada também entrada entrada e você vai sair por baixo porque eu mudei de ideia pronto beleza beleza agora isso aqui tá assim e eu tenho que puxar um fio pra cá ó aqui eu posso esconder o fio beleza o que é bom né é ali eu já não podia esconder infelizmente mas se eu continuasse andando opa acho que achei uma maneira de esconder esse fio galera opa parece que temos um Sherlock Holmes aqui beleza acho que eu achei uma maneira de esconder o fio porque eu odeio esse fio aqui cara me incomoda pra caramba me incomoda mesmo muito muito mesmo oh 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 de gobel chegou o natal olha só olha só encontrei uma maneira de esconder o fio eu sou um gênio moleque sou um gênio rapaz e é tipo uma coisa mó besta né velho oh buro beleza aqui continua saindo é não tá saindo deixar agora porque ele não necessita mas ó eu posso puxar um fio ali direto mas eu vou puxar um fio aqui direto né cara faz mais sentido beleza ó vamos precisar só de condutos do fio pegar aqui ó Finn Finn e Jake ah que bosta beleza vamos colocar aqui isso tudo para gerar uma coisinha para o killer Joe é é é complicado isso né meu amigo beleza pela lógica ele tá gerando ali ele tá rodando sei lá que que é isso que ele tá fazendo aqui o que que você tá fazendo meu amigo não sei também isso aí faz tempo que eu não mexo com o killer Joe cara eu só usei ele uma vez eu acho nas minhas séries porque eu não lembro porque eu não lembro também mesmo também mesmo eu realmente não lembro agora essa sala tá melhor cara pela mãe do guarda tava feito pra caramba olha que legal isso aqui subindo e descendo assim caraca legal velho acho legal acho legal essa fachada de condutos eu posso excluir ela infelizmente né tá preciso demais disso aqui qual é o nome disso? estou estou eu vi outra pedra bonitona pra depois decorar provavelmente lá o lugar lá olha só cara muito mais bonito só aquilo ali tipo beleza tá tranquilaço isso aqui porque até fica bonito por causa do fio passando assim parece um negócio feito a mão tá ligado assim na minha cabeça fica bonito ah isso aqui ainda tá horrível isso aqui tá muito horrível só que acho que esse aqui não tem como resolver mesmo não mas isso aqui eu tô pretendendo botar a máquina até aqui tá ligado esses três aqui fica tranquilo ok você está gerando está? está gerando aqui vai ter outra saída de ó vamos ter que pegar aqui um conduto conduto aqui esse de conduto aqui ó cadê? cadê? conduto de fluidos ok ok tá ok ok ah tá só o que você está fazendo aqui não aqui é nada nada desativado aqui aqui que é o chan entendeu? essa chave aqui mano eu fiz ela porque eu achei que ela era mó legal mano mas não ela não é mó legal não beleza ela conectou ali ok aqui eu vou colocar um qual é o nome? um tanque um tanque do eu não fiz ainda se não me engano tanque isso não fiz esse aqui ó tanque do fim né vou precisar de obsidian tá obsidian uma aí vem pérola do fim ente porque ta em inglês não sei porque pérola do ente aí vem aqui vara incandescente rimou rimou tá aí eu vou precisar também do caldeirão 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 e uma lã ok com isso eu irei fazer o coisina serão as meninas super poderosas olha faltou uma obsidian obsidian legal obsidian eu vejo muitas poucas pessoas falando obsidian porque em português é obsidian mas em inglês é obsidian não sei eu vejo poucas pessoas falando caraca eu to vesgaço hein mano vou ter que usar óculos cara que é possível beleza branco, branco, branco vai ser essa combinação cara pelo visto sim tá você está destilando está mandando para cá quando ele encher aqui ele vai parar de fabricar né o que é bom o que eu acho bom entendeu eu girei sem querer o bagulhinho não girei não ok 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 né aqui eu vou colocar você e ali eu vou ter que colocar uma fachada vamos escrever aqui fachada 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 já temos aqui como mandar ah pra quem não sabe o que ele faz ele manda para outro entertain igual o enderchef né ele manda itens aquilo ele manda fluidos isso é bom tá deixa eu pensar aqui onde é que tá aqui você ah tá aqui já tem um monte né eu preciso só de um dá para colocar de volta pô ainda puxei os outros né tá né vamos então fazer isso e colocar isso aqui ali beleza ó aqui vai ficar praticamente nem parece tá ligado e essa bordinha eu acho bonita geralmente né nesse bloco aqui já está enchendo o ender tank eu acho que ele cabe entre 10 baldes ou entre 10 a 30 baldes ele cabe né cara é muito bonito essa água aqui fazendo isso velho como se estivesse sugando do tanque cara é bonito bonito beleza vou precisar de outro ender tank eita poxa pior que se eu quebrar ah eu não ensinei não né quer dizer não ensinei pô morri isso né cara ai ai oh bazillion tá vamos fazer de novo né porque eu sou burro tá aí vem aqui pérola do ender vamos precisar também de vara incandescente vara incandescente vara incandescente um dois três quatro também precisaremos de caldeirão caldeirão e opa opa de novo caramba o que que ta acontecendo beleza caldeirão e lã lã tá agora vai agora vai certo certíssimo tá agora eu vou ensinar aqui né ok ok já vou deixar ele no meu inventário o próximo passo é fazer o Killer Joe é o Joey Matador Joe Joe Joey é Joey mas todo mundo fala de Joe tá quartos fundido aço negro são os mais básicos então já vamos começar por isso né eu tenho aqui quartos fundido ah esse aqui é o Daf né mas vamos pegar aqui o quartos não não o quartos fundido aqui Z5 e aço negro aço negro vou precisar de 3 certo agora o próximo passo já é mais complicated primeiro eu vou precisar disso aqui que vai ser fácil né vai ser fácil tá ok depois disso aqui cabeça de zumbi silício almário redstone silício nossa silício ok e almário além do que eu vou precisar de uma dessa e também vou precisar do o sete osso pra fazer a cabeça de zumbi vamos vamos e vamos nessa maluco ok aqui tem o esse aqui só preciso de uma cabeça de zumbi então não tem problema só uma no futuro talvez eu precise de mais né nunca se sabe na verdade talvez não com certeza mas quando eu fizer essa mano farm aí vai ter cabeça de tudo cara ainda mais tudo tudo eu quero ver aqui eu quero ver eu sei que a hora de entrar de mim vamos voltar aqui ah não morrisse morrisse é aqui mesmo eu que sou burro mesmo aqui ó vai você vai você vai você vai você nossa tá agora foi eu tô no pacífico então não sei se tá de dia ou se tá de noite ainda tá de noite então podemos colocar aqui no normal eu tô no pacífico por causa do lá no eu ando sobre a água né cara talvez seja mais rápido eu andando não eu quero cair ah beleza ok obrigado aqui tem um zumbi por causa que lá tava nascendo muito mob e eu não tinha terminado porque eu sou burro peguei 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 vamos teleportar pra base ai eu vou bazar tchau cheguei vou precisar de xp também então é bom tirar esse daqui e colocar lá de volta beleza ok vamos colocar aqui de volta deixa eu ver quantos que eu vou precisar acontecer de level 4 4 1 2 3 4 ok é aqui né é aqui é aqui mesmo vinculador de almas tchau faça rápido ai obrigado obrigado escravo beleza temos aqui o frank zumbi com isso fica fácil fazer o killer draw certo o próximo passo é ter a isso aqui né já tá sendo feito caraca não não é tão rápido que não tem mais nada mas depois isso aqui vai ficar se acumulando ai pra sempre beleza tá o próximo passo é colocar o pacífico beleza 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 os mobs galera tipo porque que eu coloco o pacífico né os mobs não conseguem me matar tá mas se eu tivesse ele aqui mas é eles ficam enchendo saco é atrapalhando né enchendo saco atrapalhando e os cooper vão explodir lá cara tudo não entendeu é esse é ruim tá essa bateria aqui eu vou deixar ela num canto aqui cara ok só trouxa beleza então vamos para a mob farm ô burrice aqui mob farm isso ok ô louco bicho aí tá então isso aqui eu não vou utilizar mais quem sabe o que o killer draw faz ele mata os mobs também ok ok ó ele é uma cabeça de zumbi que você pode equipar a espada ai ai tô com medo ah beleza ok caraca olha o tanto de tocha que eu tenho velho mas ó posso colocar aqui esse pa machado ele só aceita machado agora piche piche maria piche maria caraca ele só aceita machado velho machado ô filha da mãe por que que eu configurações mostrar alcance ah não isso aqui não é problema não uma hora ou outra os mobs vão vir pra cá sabe aqui ah ah entendi tá ele troca de espada pra machado cara ah olha só ele não aceita outra ah interessante tá pode sair ah deixa eu mostrar pra vocês como que ele fica com a espada né ó ele fica assim só que ele precisa de nutrientes pra poder né mesmo com energia ó ah ele não precisa de energia ele não precisa de energia não cara isso aqui então é inútil é inútil mas tá vou deixar aí ele precisa só de nutriente que tá aqui no meu caraca bugou velho caraca bugou galera olha isso eu fiz dois sem querer tipo melhor pra ter feito dois sabe eu vou deixar esse aqui o certo é eu jogar ele no chão né eu vou deixar aqui que eu não vou pegar mesmo então deixa ele aí louco tá vamos colocar aqui ô burro de novo tá o que que falta pra essa que tá funcionando nutriente e a espada com fortuna e tudo lá velho será que eu deixo essa aqui essa daqui é zica né ficar fazendo ela de novo eu queria uma que já fosse tem que fazer o teste com o eu também tem que colocar aqui tá vamos já providenciar o resto eu vou precisar do project e do pedestal né pedestal pedestal ai ela já tá aqui pedestal vamos ver quem é arroba project e arroba project é aqui ó um desses daqui esse aqui né atira flashes não essa aqui sugo itens dropados joga no inventário adjacente esse aqui mesmo vou precisar de matéria escura faixa tá matéria escura é só colocar escura fica mais fácil escura ó duas precisa também da não sei o que de ferro que eu tô ligado isso aqui e linha além do que eu necessito também do baú né eu tenho que ver qual é o baú de ok ele vai sugar os itens de jogar em inventário próximo eu posso colocar ele aqui então né no meio vamos ver onde fica o meio ok ó calma aí calma calma aí tá você vai ficar aqui eu tenho que pintar ele da cor certa né eu tenho que parar pra ver isso e vamos colocar você aqui com o anel ativado ah eu não fiz o anel ainda gênio gênio ok certo e pimba vamos colocar aqui no canto vamos fazer o anel se não me engano é a assim certinho anel do buraco negro vamos ativar se eu tacar aqui um item tipo essa pedra caraca ele sugou diretaço não calma aí calma aí ah eu que tô sugando né é por causa do meu bagulhinho aqui tá se eu tacar você aqui se eu tacar você aqui deixa eu tacar você aqui deixa eu tacar você aqui deixa eu tacar você aqui mas você é muito ruim cara você vai ter que ficar no meio do bagulho vou mudar aqui os planos né vamos ter que colocar ele bem aqui assim que coisa horrível muito ruim muito ruim tá volta você volta você e eu tenho que olhar na minha base já os correntes pra isso aqui tá será que em cima funciona vou colocar embaixo infelizmente né vai ter uma terra a menos aqui mas é pelo bem da humanidade tá agora você funciona né se eu tacar um item aqui é se eu tacar um item lá beleza tá funcionando só quebrar porque eu vou necessitar das cores aqui quebra beleza vou necessitar das outras cores né então vamos ir lá pra base para ver as outras cores base certo as cores estão aqui aqui tem cor mais fácil aqui ó é o balde MC o balde MC é todo roxo lilás né lilás li... não... li... vai eu acho que não tem aceito não tem aceito não lilás aqui precisi 3 3 lilás ok vamos para mob farm isso certo cheguei cheguei beleza ah ah cheguei tudo que eu tacar aquilo vai sair deixa eu ver vai virar MC exatamente tá aqui iremos colocar você então e você cadê ah tá ok vamos ativar o que que falta para mob farm estar pronta é só eu colocar o nutriente dele do... deixa eu ver aqui uma coisa vou tirar você e vou colocar no normal colocar o nutriente dele que é fazendo isso aqui você tá recebendo? você não está recebendo tá eu queria ver se ele tava sendo mob então eu vou ter que fazer isso aqui ó pra ver se ele vai ficar mais escuro não tá tá do mesmo jeito beleza tá... era pra tá nascendo mob sabia? que coisa estranha cara tá 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 nascendo agora eu falei pra nascer ali só que eu preciso é... não tá recebendo nutriente por quê? porque eu tenho que rodar essa roletinha aqui ó aqui ele tá no... vermelho pra cima né vermelho sei lá pra mim isso aí é laranja beleza agora tá então provavelmente ele tá recebendo vamos lá vou ver se agora ele tá aqui recebendo ah ele não recebe porque ele é fresco galera calma aí ele tem que colocar um conduto nele né conduto cadê o seu conduto aqui é você é muito fresco ou será que tá ao contrário? tem que tá assim é pelo visto não então vamos quebrar e vamos colocar o conduto e vamos colocar o você aqui em cima não é muito feio do lado aqui vai ó você vai extrair então deixa eu primeiro desativar isso aqui porque não sei nem porque tá aqui tá aqui você vai extrair e vai colocar ali ó não isso aqui sem sinal de redstone tá enchendo e é pra ele tá funcionando isso será que tem algum desses que atrai os mob pra perto? ah atira flechas a série é precipente plantas móveis próximos pegam fogo apaga o fogo de entidades atira relâmpagos não não é isso aqui que eu preciso não algum que puxa os mob porque vez ou outra eles vão eles vão eles vão andar só que não tá muito legal queria que eles fossem atrás tá eu posso usar o feno será que tem aqui? vamos ver aqui ó ventilador ventilador além disso tem uma coisa que ah tem uma coisa que faz os mob andarem né é o pau de taco sumiu? como assim? sumiu tá tá nascendo mob mas tá muito baixo tá ligado? era pra tá nascendo mais esqueletos pretos não é o do Wither não é o infelizmente tá agora é você como é que eu vou fazer pra ah tem uma coisa tem uma coisa calma aí calma aí projecte arroba projecte essa coisa que eu queria tipo a TNT da vida real tipo a TNT da vida real cadê você tipo TNT da vida real não sei o que achei repare aí tem esse jogador próximo mole 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 hum isso aqui é o mais difícil isso aqui eu vou anotar vamos anotar talismando reparo vai que ele consegue reparar essa espada ia ser muito bom hum isso é interessante interessante pensar vamos em cima do pedestal aqui perto sabia? pode ser só que tá nascendo os mob ali nos cantos cara eu acho que tá passando ele ainda tá deixando passar luz deixa eu acabar isso aqui esse vidro que eu acho que ainda tá ai 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 sabe porque que eu levei dano? ó que ele ergueou eu tô achando que esse vidro aqui galera ele ainda deixa passar a luz vamos ver aqui o vidro cadê ó esse teu títulos arroba extra dark não tem outro dark glass não é possível tem mano eu juro que eu vi eu churo que eu vi achei ó dark glass do você tem você tem olha só olha só olha só vamos fazer isso aqui rapidamente uma quantidade de vidro dois vidros e areia duas areias não mano não mano areia meu ser um animal isso eu acho que esse vidro aqui ele deixa passar a luz ainda cara eu tô achando tô desconfiado porque tá tá sendo pouco tá sendo muito pouco o ris o ris posso queimar isso aqui né posso posso tá depois disso colocando nossa aqui tá ficando uma base gigante tá ligado gigante suculente depois disso colocando bolsa de tinta né tinta vamos pegar uma aqui que eu só preciso fazer uma vez porque tem MC né queima tá eu vou colocar aqui o graveto que eu acho que o graveto é mais que o suficiente pra não desperdiçar né cara essa é exatamente pimba ok com isso eu vou fazer isso aqui isso aqui burrice isso aqui certo agora eu posso ensinar o sistema dark glass dark glass eu confio mais nisso aqui entendeu então eu vou quebrar isso aqui tudo mesmo que eu não vou conseguir de volta né não vou obtê-lo ah eu não tô obtendo na verdade aquilo ali também tá puxando né só que como não tem MC ele vai ficar travado esse aqui eu confio que não passa luz confio sempre que ele não passa luz mas eu tô achando que o killer Joe passa esse buraquinho aqui do killer Joe ficou estranho isso ficou muito estranho isso e você vai ter que sumir tá você fica aqui beleza eu acho que agora sim vamos colocar normal eles só eles gostam de nascer no canto eu não tô entendendo não estou entendendo será que aquilo ali faz luminosidade não é possível aquele fogo ali mas tá funcional tá ligado não tá funcional não tá funcional isso aqui isso aqui não está funcional ô luco mano ô luco bicho olha isso nasceu mano comparado a cursor de earth de antigamente essa aqui tá perdendo feio ai caramba eu esqueço disso eu vou tirar eu vou vou desligar você não desliga vamos ver se assim vai nascer mais mob eu tô achando que aquilo ali tá iluminando ou sou eu perto ai ai cursor de earth pode ser eu acho que a cursor de earth que não tá tendo efeito igual antigamente será que é isso pode ser né mano usos para você tá além disso ah ah tá dropa do interscredo não sei porque eu vou pra base galera vamos terminar isso aqui vamos terminar isso aqui no próximo episódio meu amigo porque tá a coisa tá louca o que eu vou fazer em off galera isso eu vou dar upgrade nisso aqui pra ver se vai dar certo o negócio do livro sabe se não der não deu né eu vou ter que deixar essa diamante só isso mesmo que eu vou fazer em off só isso olha só até agora tá fazendo isso aqui beleza deixa eu torrar aqui os itens que eu não irei utilizar e que dá pra ser torrado né esse dark aqui eu nunca mais vou utilizar essa porcaria tá aqui provavelmente entrou uma é exatamente como eu estava imaginando e você vai parar aqui ok mob grinder olha só dá pra ensinar mob grinder beleza pronto vamos colocar você de novo volta e você também de volta você não você vai pra lá você vai pra lá você fica por aqui você vai pra lá isso aqui eu não sei nem de onde eu tirei então eu vou embora abissal bloc vocês coisas vêm pra cá tocha também eu não uso tanta tocha vai pra lá esse machado que eu fiz teste você vai pra lá tá vai pra lá também que eu não preciso por enquanto ok então é isso galera quem gostou do vídeo clique em gostei que é o mesmo botão de curtir no facebook inscreva-se no canal para receber os seus vídeos e compartilhe o vídeo para o canal crescer e consequentemente atrás do meu conteúdo falou f10 e aí